Mundo Cruz, convidamos para receber o título de cidadão sul-mato-grossense, Herbert Assumpção de Freitas. O homenageado é natural de Cáceres, Mato Grosso. Ele é graduado em administração e especialista em ciências econômicas. Membro, consultor e instrutor do Conselho Deliberativo do SEBRAE Mato Grosso do Sul. Foi diretor administrativo da aplicação de apoio ao desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia com o DEP de Mato Grosso do Sul. Com a indicação do deputado Amaiúdo Cruz, convidamos para receber a convida do médico administrativo, o homenageado Jânio Batista de Macedo. O homenageado é formado em filosofia, pedagogia, especializações na área de educação. Professor universitário aposentado. Atualmente exerce a função de coordenador estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos do Estado de Mato Grosso do Sul. O homenageado Jânio Batista de Macedo é engajado na luta pela melhoria dos equipamentos e atendimentos dos autorizados aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Unificação do deputado Amaiúdo Cruz, convidamos para receber a comenda do médico administrativo, a homenageada Sônia Maria Hansen. A homenageada Jânio Batista de Macedo é engajado em administração tributária pelo FMS. Em 1987 foi aprovada em concurso público para o caso de agente tributário estadual. Sônia Maria Hansen, ela aposentou-se em 2008 como fiscal tributária estadual. Hoje é condecorada com a comenda do médico administrativo, com indicação do deputado Amaiúdo Cruz. Por indicação da deputada Antunieta Amorim. Para receber o título de cidadão Sônia Cogrossense, convidamos Edson Iassu Maquimori. O homenageado que ele nasceu em Bastos, no Estado de São Paulo. Mudou-se para como grande nos anos 70. Cursou psicologia.